Olá, o Estação Cultura de hoje é especial, direto de Capão da Canoa, dentro da cobertura de verão da TVE e FM Cultura. E a gente vai estar com um programa especial para vocês, com diversas informações sobre arte e cultura que acontece aqui no litoral gaúcho. E começa amanhã em Tramandaí, a 13ª Feira do Livro do município. O evento vai até o dia 2 de fevereiro, no centro de Tramandaí, com lançamento de livros, encontros de escritores, sessões de autógrafos, teatro, música, enfim. E a gente está aqui com dois convidados especiais, escritores, com o patrono da Feira do Livro, ele que é jornalista e escritor, Felipe Kuhn, e também com o autor Rodrigo Trespache, que estão lançando livros lá na Feira do Livro de Tramandaí. E eu poderia dizer, Rodrigo e Felipe, que vocês são primos de pesquisa, né, com o tema imigração alemã. Sim, são alguns anos já, inclusive, de troca de material em busca de fotografias, de histórias, de documentos, recompondo parte dessas histórias lá da minha região, do Vale dos Cianos, e da região do Rodrigo, aqui do Litoral Norte. E aqui no Litoral Norte, como é que foi, então, o início dessa imigração? Aqui no Litoral Norte começou um pouquinho depois de São Leopoldo, né, que foi em 1824, aqui dois anos depois, em 1826, as primeiras levas chegaram aqui. Então a gente conhece o Felipe já há algum tempo, a gente troca sempre informações e contato, né, eu pesquiso mais os alemães que ficaram aqui, o Felipe, aqueles que ficaram em São Leopoldo, e aqueles que agora vieram para as praias mais próximas, agora no século XX, né, então a gente tem um trabalho já conjunto, né, a gente é parente, né, não deixa de ser parente, né, todo mundo tem uma ligação junta, viemos todos do mesmo lugar, né. Felipe, você está lançando um livro aqui que fala sobre a vinda dos primeiros imigrantes alemães a Tramandaí. Sim, Tramandaí, as idas à praia no início do século XX, é um material compilado aí durante esses 12 anos sobre como as famílias iam ao litoral, eu sempre digo, numa viagem que era um desafio e também uma possibilidade para poucos ir ao litoral, porque exigia não só a questão de ter muitos recursos na época, nós estamos falando de 90, de 100 anos atrás, mas também as pessoas, elas precisavam, imagina, 3 dias a 3 dias e meio numa carreta, numa carroça, puxada por bois. Toda a família? Toda a família. Para o veraneio? Sim, infelizmente contei com a ajuda de algumas pessoas de avançada idade que contaram essas histórias de como era esse litoral que brilhavam os olhos dos habitantes lá do Vale dos Sinos, como disse anteriormente, há 100 anos atrás. Felipe, veja que interessante, porque os primeiros alemães que chegaram aqui também vieram de carreta pela praia, eles dirigiram de Porto Alegre até o Guaíba, até Capivari, e depois entraram por Tramandaí e de Tramandaí até Torres, em carros de boi. Então, quase 100 anos de diferença e o transporte até o litoral permaneceu da mesma forma, em carretas. Onde é que ficaram essas famílias aqui no litoral? Os dois núcleos, o católico ficou próximo de Torres, Dom Pedro de Alcântara, e os protestantes, luteranos, onde hoje é Três Forquilhas e Itati. Dois municípios vizinhos, o Rio, que é, aliás, uma coisa única na imigração alemã no Brasil, que é essa divisão por credo. Entre as Forquilhas, a coluna foi dividida, então, os luteranos e protestantes de um lado do Rio e os católicos do outro. É uma coisa que não aconteceu em outros lugares no país, essa divisão por credo. Rodrigo, você está lançando esse livro, O Lavador e o Sapateiro, que trata de memória, tradição oral, também literatura. Isso, a gente faz um trabalho, né, Newton, enquanto a gente escutou algumas coisas dessas pessoas mais velhas, e também o relato deixado escrito por alguns pastores luteranos aqui e outros autores que nos antecederam, e nós fizemos uma reflexão sobre como se constituiu a memória de algumas histórias aqui de alemães no litoral norte, né. Então, eu escolhi duas histórias das mais interessantes e faço uma reflexão sobre como elas foram construídas, né. Como se constrói a memória e a história a partir de relatos orais, né, da tradição oral, que é passada de geração a geração. Você está lançando... Oi. Não, o que eu digo sempre com esse trabalho, muito que o Rodrigo faz, que eu faço, que a gente faz, é justamente conseguir compilar essas histórias com as pessoas de mais idade, muitas histórias que não foram escritas, que não foram registradas. Então, no momento que a gente escuta, registra isso e consegue alguns documentos, algumas imagens, também para recompor esse histórico vivido pela geração dos nossos avós, bisavós, trisavós. Então, assim, trazer uma história que, às vezes, é desconhecida pela maioria das pessoas hoje, né, pela maioria da comunidade. Então, das comunidades. Mesmo nesse livro Tramandaí, eu até escrevo com HY, como era realmente a grafia antiga, a escrita antiga. Então, não é só, por exemplo, o meio de transporte, mas é também as roupas da época, são as construções e uma época onde tudo era realmente mais difícil. Imagina, três dias e meio para ir, três dias e meio para voltar e ficar uma semana lá no litoral. E assim, a questão da história, até pouco tempo atrás, 20, 30 anos atrás, a história que valia era aquela dos grandes personagens da história, né? E o que a gente faz aqui, o Felipe fez no livro Tramandaí, eu tenho feito também com os alemães aqui, nessa parte mais daqui, é relatar aquilo que as pessoas que são desconhecidas, aquelas pessoas que não são heróis da história, né? E que são marginalizados, de certa forma, na história, né? E que a gente dá a oportunidade de dar voz a essas pessoas, né? Legal. Rodrigo, Felipe, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Lembrando que a 13ª feira do livro de Tramandaí vai até o dia 2 de fevereiro, sempre das 5 da tarde às 11 da noite, lá no centro de Tramandaí. E agora nós vamos ver uma reportagem sobre a mostra, a face artística de alguns salva-vidas que trabalham aqui no litoral gaúcho. O trabalho de salva-vidas requer muita atenção ao mar e um bom relacionamento na areia para a prevenção de ocorrências. Uma estratégia para tornar o contato com as pessoas mais efetivo e agradável tem sido a confecção de esculturas de areia. Foi por uma necessidade de interagir junto à comunidade, principalmente com as crianças, né? Às vezes, o veranista vem para a praia e ele sai próximo à residência dele, ficando afastado, a guarida do salva-vidas. E a gente sabe que a criança gosta muito de areia, de castelo. Então, é uma maneira de chamar a atenção do público infantil, principalmente, aproximar. Como consequência, os pais, os responsáveis, vêm junto, preocupados com a criança, vêm o salva-vidas, lembram do salva-vidas e ficam próximos à guarida do salva-vidas. A criança se pergunta, há essa aproximação, essa interação, e é onde a gente pode até passar a questão dos cuidados no mar, em relação à criança também, não se perder. Qualquer dúvida que tem também do veranista, por uma questão, talvez, de constrangimento, em aproximar e perguntar, com a escultura já é um começo para a gente ter essa interação e ter essa amizade e poder passar essas informações. Uma das figuras é esculpida no monte de areia que amortece o salto do salva-vidas quando há emergência. O monte é para colocar o material em cima, o maior é para pular na hora do salva-vidas, amortecer a queda. E a questão do balizamento para o pessoal não se posicionar na frente, para manter esse espaço livre. A gente aproveita para passar alguma mensagem para o pessoal, às vezes faz uma lá, que descreve, cuidado no mar, preserve a natureza, pratica esporte, e vem muito do dia a dia do momento. E aqui vai uma dica para quem está no litoral. Com esse trabalho artístico, os salva-vidas também participam do Festival de Escultura na Areia. São três categorias de competição, profissional, veranistas e até infantil. O evento ocorre na Orla da Praia de Cidreira, no domingo, entre as 9 horas da manhã e a 1 da tarde. Bem, a Estação Cultura vai para um breve intervalo e já voltamos com mais notícias culturais direto aqui do litoral gaúcho.